E agora um alerta na área da saúde. Começou a campanha de vacinação contra o sarampo. Já são quase 60 casos da doença confirmados só aqui no Paraná. E as maiores vítimas são os adultos. No Centro Politécnico da UFPR, em Curitiba, alunos foram convocados a tomar a vacina contra o sarampo. É o caso da Priscila, que correu ao posto de saúde da universidade. Eu recebi um e-mail da coordenação dizendo que um dos alunos que faz uma matéria comigo estava com o caso confirmado de sarampo. E aí eu vim hoje. Na Federal do Paraná já são oito casos confirmados. E outras 45 pessoas estão com suspeita de sarampo. Servidores e estudantes e professores de 27 cursos, a maioria no Centro Politécnico, estão sendo monitorados. E a gente verifica a carteira de vacinação em relação à tripse viral. E se estiver tudo ok, tranquilamente. Se não, a gente faz a vacinação deles aqui. Entre os sintomas do sarampo estão febre alta, tosse, coriza e manchas vermelhas pelo corpo. O vírus pode ser transmitido pela respiração, fala, tosse ou espirro. Segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, já são 59 casos de sarampo confirmados no Paraná. 54 deles aqui na região metropolitana de Curitiba. Os jovens de 20 a 29 anos são as maiores vítimas. Mas na primeira etapa de vacinação, que começou esta semana, as crianças são o público-alvo. Este ano, uma nova faixa etária foi incluída, a de crianças de 6 a 11 meses, que tomam uma dose de imunização temporária. Também estão sendo vacinadas crianças de 1 ano a 4 anos. A primeira etapa vai até o dia 25 de outubro, em todas as unidades de saúde do Estado. A gente fica bem mais tranquilo, sabendo que ela não corre o risco de ficar infectada.